BVS TV apresenta Annalise Rezende Franco e José Beniz Neto. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, mais um registro, aí está o Eduardo, ele que é irmão da noiva da Ana Liz. Ele, Eduardo e a sua namorada Beatriz. Bom, mais um registro. Acasso Sintra, ex-prefeito. Sua esposa, a senhora Zaira, tios da noiva. Aliás, do noivo. E ao fundo nós gostaríamos de registrar o espetacular som do Felício. Bom, está aí o Acasso, cumprimentando seu sobrinho. Mais um registro. A telinha e o Souza também marcando presença nesse evento. Amém. 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 Bom, mais um registro. Adelino, ele que é primo da nuva, está com a sua bonita namorada, Keila. Inclusive já filmamos a festa de 15 anos dessa bonita garota. Bom, nós já estamos caminhando para o final dos cumprimentos. Os senhores podem ver aí, muita simpatia, rostos lindos, muita elegância realmente. Os senhores podem ver o final dos cumprimentos. Os senhores podem ver o final dos cumprimentos. Os senhores podem ver o final dos cumprimentos.